E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo eu vou recomendar pra vocês dois novos aplicativos pagando no mesmo dia. Você só vai precisar jogar alguns poucos minutos do seu dia pra já conseguir fazer saques desse app. É super simples, rápido e prático pra você pontuar nele e depois, claro, converter em dinheiro. Essa é a melhor parte. E o aplicativo paga também no mesmo instante que você solicitar o pagamento. Antes de falar mais pra vocês como esses novos aplicativos funcionam, eu peço pra que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos pra você ganhar dinheiro. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Meus amigos, eu quero lembrar a vocês que esses aplicativos que eu indico aqui no canal não é nada pra te deixar milionário, rico, é só pra realmente te ajudar com a renda extra. Mas se você quer aprender uma maneira realmente profissional de ganhar dinheiro na internet todos os dias, uma alta quantia, seja de 100 até mil reais por dia, sim, isso é possível. Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, um minicurso gratuito. Esse minicurso, ele tá liberado, por enquanto, por tempo limitado, tá? Então corra, garanta sua vaga. Você só vai precisar adicionar o seu e-mail e você vai receber todas as aulas por e-mail. Então garanta sua vaga logo. Esse curso me ajudou demais e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. O primeiro aplicativo que eu quero recomendar pra vocês hoje é o Bitcoin Shooting. Ele é um app de uma mesma empresa de um aplicativo que eu já mostrei essa semana com prova de pagamento, tá? São três apps da mesma empresa, eles estão aqui. E todos esses aplicativos estão pagando. Aqui em cima, onde está Cash Out, vai ter escrito alguma coisa como login ou enter, alguma coisa desse tipo. Daí você vai clicar e vai fazer o login utilizando uma conta do Facebook. E você fazendo o login e utilizando a mesma conta do Facebook nesses três aplicativos, a sua pontuação, ela vai continuar. Ela vai ser a mesma nos três, não é que vai somar, tá? Você vai poder jogar em um jogo e vai pontuar pro outro. Isso é bom caso você enjoie de um, né? Daí você baixa outro, joga um pouco. Às vezes você se identifica mais com o jogo, né? Isso é bacana e ajuda demais. É como se fossem três jogos em um. Todos eles vão servir pra na hora de você for sacar, né? O seu dinheiro. Outra parte interessante que eu recomendo que você faça assim que baixar o aplicativo e fazer o login, é você clicar aqui, ó, em Invite, que é o famoso convite. E daí você adiciona o código de convite do canal, que é esse que tá aparecendo aí na tela. Fazendo isso, você vai ganhar já 5 mil moedas no aplicativo. O código do canal é esse 5250, tá? Que tá aparecendo aí do lado. Vocês vão colocar ele aqui embaixo, ó, em Input Code, já pra vocês garantirem essa pontuação de 5 mil moedas. Claro que se você utilizar esse código em qualquer um desses três apps, já vai ficar servindo pra todos. Então se você já colocou no primeiro que eu indiquei, não precisa colocar nesse. Esses aplicativos vão pagar pela Coinbase, pagar na mesma hora, tipo Pix, tá? Se você ainda não tem uma conta da Coinbase, é super fácil de criar. É mais fácil até do que uma conta do PayPal. Você vai conseguir solicitar o saque já quando atingir uma pontuação de 10 mil pontos. Isso você consegue em pouco tempo aqui no app, em apenas uns 5 minutos jogando. Mas eu recomendo que você acumule mais pontos antes de solicitar o primeiro saque. Até porque você vai demorar até de 5 até 7 dias úteis pra fazer outra solicitação de saque no aplicativo. Então acumule o máximo de pontos possível. Eu sei que vocês estão curiosos pra ver como o jogo funciona, mas é algo bem simples. Antes deixa eu falar outro ponto interessante. Vocês já sabem que são 3 aplicativos distintos, né, que nós temos aqui no aplicativo. Como se fosse 3 em 1. E cada um desses apps, eles também possuem uma roleta. Que é essa aqui do canto. E a parte positiva que eu notei, é que cada uma dessas roletas possuem 5 giros diários grátis. Então nós temos 5 chances de girar. E a pontuação dessa roleta é muito boa. A pontuação mínima, só pra vocês terem noção, é de mil pontos, tá? Logo de cara. E tem pontuação maior, tipo 5 mil e até 10 mil. Ou seja, ao todo, se você utilizar os 3 aplicativos, né, se baixar os 3, você vai ter pelo menos 15 giros diários grátis. Então é super interessante, tá pessoal? Esse aplicativo realmente é muito bom. Tô gostando dele. Já vi diversas provas de pagamento. Eu só ainda não solicitei o pagamento, porque eu tô esperando acumular uma pontuaçãozinha maior. Vou clicar aqui em Click to Play, já pra começar essa partida. Vocês estão vendo que nós temos esses alvos aqui na frente, tá? Correto? E pra atirar neles, né, o objetivo é derrubar aqui as peças. Você vai clicar onde você quer que a bala acerte, tá? O canhãozinho mire. Então vou clicar aqui, ó, bem nesse baú aqui do meio, tá? Embaixo. E vocês vão ver que a bala do canhão vai acertar bem aqui, ó. Cliquei. Ufa, já foi. Vou clicar bem no outro lado aqui também do aplicativo. Só restou um baú agora. Quanto menos tiros você der e derrubar tudo, melhor. Ah, e esses aplicativos também tem o número de energias, que é a quantidade de partidas que nós podemos disputar em um único dia. Deixa eu clicar aqui mais um pouco pra derrubar esse outro alvo. Deixa eu clicar aqui, ó. Tufo. Acho que eu vou mandar bem nessa, tá? Eu acho que minhas balas, elas estão indo mais fortes. Tá indo dobrada. Por isso que eu tô tendo tanto êxito assim. Tô derrubando bem tudo. Ficar aqui no meio. Já era. Esse outro aqui. Eita, nem precisava. Mais 76 pontos. Vem aqui agora esse. Eita, eu derrubei quase tudo. Uma tacada só. Olha. Só três tiros. Incrível. Tô mandando... Eita. Agora ficou mais difícil. Olha, acertei. Peguei a manha. Muito bem. Chefão aqui agora. O castelão pra derrubar tudo. Eu tô com uma bala extra de canhão, parece. Poxa, acabou. Minha sorte. Não tem um tempo limite aqui pra gente acabar com a fase. É tranquilo, tá? Agora só falta esse aqui. Acertei. Incrível. 299 pontos. Já foram somados aqui, ó. Na categoria principal aqui do meu saldo. Tô com 110.893 pontos. Passei para o nível 3. Posso jogar novamente aqui, ó. Ó. Nível 3. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que acertar aqui no centro. Beleza. Vamos lá. Tô com aquele tiro extra. Pronto. Mais um nível concluído com sucesso. E vejam aqui agora a minha pontuação aumentando. E pra vocês solicitarem o saque, é só clicar aqui, ó. Em Cash Out. Bem aqui em cima do aplicativo. E vai ter essas duas opções. De você criar uma conta da Coinbase. Claro, se você ainda não tiver, tá? Se você tiver, pode criar. É algo bem rápido, como eu já mencionei. E se você tiver, você vai clicar aqui. Em I have a Coinbase account. Vai digitar o e-mail da sua conta da Coinbase, tá? Depois é só confirmar e vai receber o pagamento. Praticamente instantâneo. Como eu falei, só não solicitei o saque ainda. Porque eu tô esperando alcançar uma pontuação maior. Pra isso eu vou usar todas essas roletas aqui dos apps. Eu já baixei os três jogos, tá? E vou fazer o possível pra ganhar uma boa pontuação o quanto antes. Vejam só, ganhei duas mil moedas agora. Tá ótimo. Vou mostrar o outro jogo já pra vocês. Esse é o outro aplicativo da mesma família. Tem as mesmas funções que eu mostrei pra vocês. A roleta, tem tarefas, convidar amigos. Vai ter a indicação dos outros jogos também pra vocês baixarem. A roleta, como vocês podem ver, permanece com cinco giros. Vejam que eu já girei lá na outra, pelo menos uma vez. E aqui não, permanece com cinco. Por mais que você não goste de algum desses jogos, vale a pena você baixar ele só pra ter o direito de ter 15 giros. Vou clicar aqui agora em Click to Start pra começar o jogo. Vocês verem como funciona. Aqui consiste o seguinte. A gente vai clicar na tela quando quiser que esses blocos parem em cima do outro. E a gente tem que parar o mais correto possível, que é pra barra continuar grande. Se a gente, por exemplo, passar um pouco, aí o pedaço é cortado. E vai ficando mais difícil conforme eles forem ficando menores. Mas, ó, vocês vão ver, o jogo é um pouco desafiador, na minha opinião, tá? O que torna ele bem interessante e até bem viciante. Que depois você vai ficar querendo se superar cada vez mais. Viu agora que ele já tá começando a ficar menor? Porque eu passo um pouco do tamanho, ó, acaba não encaixando corretamente. E aí ele vai se quebrando, digamos assim, né? Se partindo, ó, ficando mais fino ou menor. E aí o desafio vai aumentando, ó. Perdi. Fiz só 42 pontos. Tudo bem. Clicar aqui de novo em Retrie pra continuar, se eu quiser. Só até ia começar a outra partida, mas acho que não precisa, né? Vocês já entenderam. Então deixa eu voltar aqui para o menu principal. Lembre-se, pra solicitar o pagamento é só você clicar aqui, ó, em Cash Out. Vai ficar aqui na parte superior. E esperem acumular uma boa pontuação. Esse pouco mais de 100 mil pontos que eu tenho, eu acho que daria em torno de uns 15 centavos ou 20 centavos. Acho que ainda não vale a pena. Vou jogar um pouco mais, né? Pelo menos aí uns três dias seguidos. Dá pra conseguir uma boa pontuação, relevante. E aí sim, vou fazer o saque. Assim que eu tiver a prova de pagamento, eu volto aqui pra mostrar pra vocês que vale realmente a pena utilizar esses aplicativos. O vídeo falando sobre o outro aplicativo dessa empresa é esse outro aqui da capa rosa, tá? Escrito assim, esse app paga no mesmo dia, tá? E realmente faz isso. Vou ter até prova de pagamento de um outro app semelhante que vocês podem receber via Coinbase também. Se quiser, vale a pena dar uma olhada nesse outro vídeo aí. E agora, antes de ir, se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ative o sino de notificações. Eu te desejo muita saúde e prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro!